Fala aí pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Azulejista. Hoje eu estou aqui para te dar uma dica para você que é pedreiro, azulejista e iniciante. Pessoal, a dica de hoje é sobre uma ferramenta indispensável para o nosso trabalho do dia a dia, assentando porcelanato, cerâmica, entre outros, que é a serra copa diamantada. Pessoal, sempre que nós precisamos fazer furos em porcelanato, cerâmica, mármore, granito, entre outros, nós usamos uma ferramenta chamada serra copa. Existem dois tipos de serra copa no mercado. Nesse vídeo que vocês estão vendo, essa serra copa é uma serra copa para furadeira. Ela tem uma haste que você acopla na furadeira, dessa forma você consegue usar perfeitamente na furadeira. E existe, pessoal, a serra copa para esmerilhadeira, que é essa serra copa aqui. A serra copa para esmerilhadeira tem uma rosca que você rosqueia na sua esmerilhadeira, e dessa forma você consegue usar perfeitamente a serra copa na esmerilhadeira. E sempre que nós vamos usar a serra copa, pessoal, para fazer um furo numa peça polida, como é o Hope Blue, esse lindo personato da Helena aqui atrás de mim, nós temos um problema. Sempre que você vai encostar a serra copa, por ele ser polido, a serra copa tem a tendência de escorregar. Então, para evitar que isso aconteça, nós usamos a fita crepe. Fita crepe de pintura comum, ela é áspera, então se você fizer a marcação do furo e cortar, começar o furo por cima da fita, a fita vai impedir que a serra copa escorregue. E outra coisa importante também no uso da serra copa, pessoal, é o início do furo. Sempre que você for iniciar o furo com a serra copa, inicie com ela angulada. Dessa forma, ela vai criar uma ranhura inicial ali, que vai servir de guia para você poder levar a serra copa na posição final dela e assim fazer o furo completo. E última dica, sempre use serra copo em porcelanato, cerâmica, mármore ou granito, sempre umedecida. Ou seja, sempre use água na hora do furo. Aqui nós estamos usando, pessoal, uma pequena esponja bem umedecida e conforme eu for fazendo o furo, eu vou resfriando a serra copo com a água e assim você aumenta a durabilidade da serra copo. Você resfriando o processo, você também evita danificar o porcelanato. Dessa forma, você vai ter um furo perfeito, a sua serra copo vai durar mais e o seu porcelanato não vai ter nenhum tipo de trinca, nem fissura, nem qualquer outro tipo de problema, deixando assim o furo perfeito para você. Gostou dessa dica, pessoal? Então aguarde. Em breve, o Azulejista, em parceria com o Grupo Cedaz e a Helena Porcelanatos, vão trazer mais dicas de obra úteis para você aplicar no seu dia a dia. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fui! Fui!